O Summer Vives é uma convenção que nós estamos a fazer pela primeira vez, que pretende fazer aqui o lançamento da época mais forte do ano para a Noralda, que é o verão. Estes são dois dias que temos que estar cá para partilhar momentos, para estar juntos, para ficar muito mais tempo a conversar quase fora dos workshops que durante os workshops, é mesmo o que está a acontecer. Eu fico muito feliz quando vejo que os centros estão entre eles e não são na mesma zona, todos os centros de todo o país estão aqui. É o momento do ano que nós encontramos e partilhar os momentos, acho que alguns mesmo aproveitam para continuar o workshop quando estão cá fora e continuam a ver o que podem partilhar, o que podem fazer e acho que estamos a atingir os resultados que estamos a esperar. Este ano é a primeira vez que estamos todos reunidos, é difícil reunir os 648 colaboradores, é impossível porque a Noralda não fecha, a Noralda está aberta 7 sobre 7 dias, então ter um dia em que podemos juntar o centro de Viana do Castelo até o centro de Portimão é ótimo, é maravilhoso e acho que sente-se na energia que toda a gente transmite, realmente na parte da partilha e a falta que isto faz. Estamos todos juntos e aqui estamos estes dois dias que podemos partilhar. É um momento não só de pré-lançamento e de estratégia, onde estamos e onde queremos chegar, mas também de muito convívio e isso é muito importante para a cultura da empresa. O feedback que estou a ter dos colegas estão satisfeitos com o espaço, com a dinâmica, ao final da manhã já diziam que não estava a ser nada maçudo. O que é isso? Pais! 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 O que é isso? A recriação deste momento de união faz que nós conseguimos partilhar, falar de tudo e de nada, mas estar juntos. Isto faz parte do ADN da Noralto e para nós é muito importante.